E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Vamos falar sobre financeiro do seu plano de negócio? Vamos falar sobre investimento financeiro, money, dinheiro que você vai investir aí no seu plano de negócio? Você já tem isso bem desenhado, bem estruturado no seu negócio, no seu business plan, no seu plano de negócio? Tem certeza? Acompanhe esse vídeo aí. Qual o investimento necessário para iniciar o seu negócio? Você já colocou tudo detalhadamente? Da agulha ao carro, a casa, o aluguel, custos fixos, custos vaziaveis, despesas fixas, despesas variáveis, pessoas, tecnologia, equipamentos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, estoque. Tudo, tudo, tudo? Tem certeza? Você já fez uma obra? Você já deve ter feito alguma obra uma vez na sua vida, na sua casa, no seu escritório, seja onde for. E aí você colocou lá uma projeção financeira da obra e de repente ela dobrou? Assim é para negócio também. Então muito cuidado com isso, porque o seu negócio já nasce com risco muito grande se você não detalhar linha por linha de tudo que você vai gastar para iniciar esse negócio. Tudo, desde a abertura propriamente dita, alvará, CETESB, se for indústria, bombeiro, vigilância sanitária, se tiver algo relacionado a isso, marcas e patentes, custos fixos de materiais e imóveis. Tudo, tudo, tudo. Mas tudo, cara. Tudo, tudo. Põe mais um pouco aí, porque é melhor sobrar do que faltar. Falta. Você superfatura o seu investimento inicial para que não falte nada. Como é que você pretende financiar todos esses custos? Com custos com recurso próprio? Tem dinheiro aí guardado? Tem 100 mil reais aí guardado para montar o seu negócio? Uma vez que você listou tudo lá? Você vai precisar de uma parte de capital de terceiros? Você vai recorrer a banco? Vai recorrer ao seu pai? Vai recorrer ao seu cunhado? Sugiro que o cunhado não. Vai recorrer a quem? A si próprio? Capital de terceiros? Desse capital de terceiros, quanto que você vai pagar por mês desse capital de terceiros? Quer seja de banco ou de pessoa física? Muito cuidado com isso. Quais foram as premissas que você utilizou aí de custo? Quais foram utilizadas para projeção financeira? O que você utilizou como base para você fazer essa projeção financeira? Custo hora, custo mensal, dentro do seu custo fixo administrativo? O que você classificou lá? Aluguel, água, luz, telefone, IPTU? Dentro do seu custo variável, atrelado à sua entrega, atrelado à sua mercadoria vendida, atrelado ao seu serviço prestado, com mão de obra, com matéria-prima, com mercadoria, você destrinchou detalhe por detalhe? É muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que é difícil. Mas se você não fizer essa lição de casa agora, se você não aproveitar enquanto está treinando, na hora que entrar em campo, o negócio, o bicho pega. O bicho pega. E as receitas, como elas variam ao longo do período? Como é que varia essa sua receita? De acordo com a IGPM? De acordo com o mercado? De acordo com o INCC? De acordo com o dólar? Por que isso varia de acordo com determinado índice? Você já olhou para isso? Porque você vai depender de uma receita para manter esse capital de giro enquanto você não está faturando. E o que você vai fazer, amigão, se você não vender nada? Ou se vender 20%, 30%, 50% abaixo do esperado, hein? O que você vai fazer? Vai pedir dinheiro prestado? Vai se embolar mais no seu capital de giro? Tome cuidado com isso. Qual o grau de incerteza desses valores? 10%? 5% para mais ou para menos? São dados preliminares ou baseados em pesquisa de mercado? Que tipo de análise você fez? Por achômetro? Tipo, o vento está para a esquerda, eu vou colocar mil reais a mais? 10 mil? 100 mil? Cuidado, cara. Não faça por achômetro. Hoje você tem internet aí que você consegue pesquisar tudo. Tudo. Todo seu custo fixo, variável, você consegue analisar pela internet. Qual o tamanho do seu mercado a ser conquistado? Quanto maior o mercado a ser conquistado, maior o seu custo da operação. Então, naturalmente. Maior o seu custo de entrega, maior o seu custo de produção, de prestação de serviço. Desse mercado, quanto que você pretende conquistar? Ah, Leandro, eu vou atender 200 pessoas dia. Tá, você está preparado para atender 200 pessoas dia? Para essa demanda diária, semanal, mensal, anual? Você tem pessoas, você tem equipe, você tem infraestrutura, você tem embalagem suficiente para atender isso? Nossa, é uma loucura isso, né? O negócio se mostra rentável? Qual é o lucro projetado? Você fez uma projeção financeira lá de receitas, ticket médio, quantidade de vendas de produtos ou serviço, despesa. E esse negócio, de fato, ele é rentável? Você já olhou para a última linha lá antes do imposto de renda? Você já olhou para a última linha lá para saber se de verdade ele é rentável? Como é que está essa análise financeira sua no que diz respeito à lucratividade? Não sei se te contaram, todo negócio nasceu para dar lucro. Apresente e analise o seu VPL, valor presente líquido. O que é valor presente líquido, Leandro? Dá uma gulgada aí que você vai achar, porque isso daria uma outra aula aí de 8, 10 minutos, tá? Analise o seu VPL e veja qual que é o valor presente líquido. Quando você investir 100 mil reais, se você investir isso durante 5 anos, trazendo por valor presente, como que seria esse valor? Descontado a inflação, selic, tudo o que você precisa descontar aí. Se o empreendimento depende de aporte, vai depender de taxa de investimento de retorno? Vai depender de custo financeiro? Cara, essa parte do financeiro não é fácil. Definitivamente não é fácil. Por isso, eu fiz um ebook e você vai baixar aqui esse ebook agora. Agora você vai baixar esse ebook aqui com 35 passos para o seu plano de negócios e você vai entender um pouco mais sobre essa questão dessas perguntas que eu fiz agora pra você aqui da análise financeira. Beleza? Baixa aqui agora esse ebook, distribui pra todo mundo aí esse vídeo, esse ebook que o pessoal vai precisar. É melhor prevenir do que remediar. Curte, comenta, compartilha, manda pro seu cunhado, manda pro seu sobrinho que fala que é super fácil montar um mercadinho, que é muito simples montar um açouguinho, uma padariazinha que não dá problema nenhum, que não vai dar tudo certo, que ele acredita na positividade das coisas. Não basta acreditar, tem que treinar, tem que colocar no papel e fazer acontecer. Um abraço a todos. O céu é o meu limite. O céu é o meu limite.